Algo mais, pelo espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Leitura 13 Caridade sempre Serve, perdoa e passa. Eis os clarões da senda. A estrada para cima chama-se caridade, onde a sombra persista, fazes mais luz e segue. É na palma de espinhos que o céu estala as rosas. Coração a que ampares, é um novo passo à frente na plantação do bem. Deus espera por ti. Amém. 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 Amém.